A CIDADE NO BRASIL Pronto, tu é que vais apresentar dois filmes em Viseu, brevemente, no Cineclube de Viseu. E eu gostava que tu falasses um bocadinho, já deste uma grande entrevista, que eu sei, e que falasses aqui para este público fiel ao Cineclube de Viseu, sobre o teu trabalho, sobre o cinema, o teu cinema, o cinema moçambicano, a tua relação connosco também, aqui em Portugal. E eu vou-te deixar a ti falar, porque eu não tenho assim grande coisa a dizer, eu sou apenas aqui um intermediário. Vamos lá. Sim, mas é um intermediário que teve uma participação ativa nos processos, por isso seria interessante. Eu, talvez, primeiro dizer que estou, sou super contente por esta iniciativa do Cineclube de Viseu, que é uma coisa que já foi discutida e solicitada há muito tempo, e eu tenho muita honra em ter, em participar nesta iniciativa. Bom, eu queria, talvez, porque as pessoas se calhar não me conhecem, dizer que há 60 e alguns anos houve um senhor chamado José Carvalho, mais uma senhora que resolveram passar uma noite africana interessante, e depois, passado nove meses, vinha num comboio para a beira, o comboio parou e eu nasci. Portanto, eu nasci no comboio, na beira, perto da cidade da beira, e depois cresci em Ambeira e, portanto, fiquei praticamente toda a minha vida em Moçambique, salvo de 72, 73, que estive em Lisboa a estudar no Conservatório de Cinema. E depois, quando aconteceu o 25 de Abril e com o processo chamado PREC, eu resolvi voltar para Moçambique e começar as minhas atividades aqui. Trabalhei na rádio e depois, a partir de 80, praticamente, com algumas variações, fiquei a tempo inteiro no cinema. Portanto, sou organizador, sou produtor, argumentista e pronto, e desenvolvi a minha atividade, praticamente todos os meus filmes falam sobre Moçambique e sobre a realidade moçambicana. Eu acho que não há outra colaboração que tenha acontecido e que esteja a acontecer com esta força, como está a acontecer entre a Real Ficção e a Pró-Mar. E eu quero aproveitar a presença do Rui aqui, precisamente, para ouvi-lo também falar sobre isso, não é? Vou-te passar a bola. Sim, eu sempre mostrei interesse por esta ideia de conhecer melhor o cinema africano de língua portuguesa, falado em português, mas também a minha curiosidade de perceber o que eram as colónias, visto que eu, como refratário à Guerra Colonial, nunca tive, digamos, esse privilégio de conhecer os países onde se falava português, portanto, as colónias, era uma rejeição minha, política, ideológica, mas depois de liberto de todo este passado, e depois do 25 de Abril, disse a mim próprio, eu quero conhecer onde estão, onde foram os portugueses, onde andou este meu povo, e quero perceber, quero sentir, quero saber como é que eles me recebem, como é que eu os vejo, como é que eles me veem a mim, é uma experiência que eu me dei de vida, quero ver isso até o fim, por isso que quando falas de timor, é verdade, eu gostava, era o sonho da minha vida, acho que não vou completá-lo, mas gostava de ir até timor, de facto, e perceber como, em cada uma destas terras, em cada uma destas misturas, o que é que aconteceu, como aconteceu. E se puder prolongar, fazer coisas em Pum, melhor. Acontece que já consegui fazer coisas na Guiné, em Cabo Verde, em Angola, e quando cheguei a Moçambique, de facto, não foi só fazer coisas, foi também que encontrar uma pessoa como o Sol, que passou ele a fazer coisas também, porque até aqui era eu que fazia. Fazia as coisas, levava a produção para lá, ou levava realizadores para lá, ou eu próprio realizava lá, mas nunca era com as pessoas de lá realmente, em termos de pessoais, portanto, nunca havia um realizador local, ou assim. E em Moçambique as coisas foram, completaram-se mais, e como eu gosto, o que eu mais gosto é justamente isso, é essa partilha, essa disputa, essa guerra entre nós, para tentarmos perceber quem somos, porquê é que somos assim, porquê é que nos chateamos com uma coisa e não com outra, e o outro com o outro. E às vezes partimos tanta pedra que temos que resolver os conflitos e, de facto, criar uma nova relação, partindo desta ideia de que a língua portuguesa pode contribuir, de certa maneira, para criar aqui um mundo único, único, com a personalidade própria. E eu sinto-me bem nesse território. Eu que não conhecia a África, hoje sou apaixonado pela África, e adoro a África, de facto, e os africanos, e a maneira deles levarem esta, apesar das dificuldades, levarem a vida para a frente, e a maneira como levam, e tudo isto me interessa muito, e, portanto, as experiências com o Sol foi só ir mais longe, e eu sinto-me muito confortável com ele. Então, se o Rui se me permite, pronto, o Monólogos com a História e o Mobata-Bata têm a mesma coisa em comum. São ambos baseados em escritos de escritores moçambicanos, um, obviamente, é o Miyakoto, e o outro é um escritor que não está aqui em Moçambique, que fez um conto muito afastado, que eu li há muito tempo, e que achei muito a ideia, muito interessante a ideia de fazer um monólogo, praticamente era um filme com um personagem só. E daí toda uma relação que tem a ver, que era uma coisa que sempre me preocupou na minha vida, tem a ver um pouco com o facto de que eu, digamos, tomei opções políticas desde jovem, que não eram exatamente as opções do meu pai, mas tentei sempre perceber o que é que nós podíamos pensar e, digamos, atuar como dentro de países novos, ok? Como gerir, na verdade seria isto, como gerir psicologicamente a herança que os nossos pais nos deixaram, fosse ela boa ou fosse ela má, era um pouco esta a ideia. Então, daí que eu quis tentar também, por aquilo que se passou em Moçambique, que se passa em Moçambique, pensar sobre nesta coisa de fazer uma espécie de monólogos com a história. E o filme acabou por se chamar Monólogos com a História. É baseado num conto que originalmente se chama Monólogos com a Sepultura, ou Diálogos com a Sepultura, que se transformou em Monólogos com a História. Então, este foi o filme que foi o primeiro filme que eu produzi, é importante dizer isso, que eu produzi, digamos, não com a produção, mas com uma produtora portuguesa, no caso com a real ficção. E devo dizer que aqui é um ponto importante, porque, mais uma vez, porque temos aqui o Rui, portanto temos que falar sobre isso, que eu sou muito insistente de saber como é que o produtor, eu gosto dos produtores criativos, portanto sou muito insistente de saber como é que o produtor, olha, olha para isso. E, de facto, os inputs do Rui, eu acho que sempre com muita retração da parte dele, ok? Porque ele dizia, não, só fazes tu como tu quiseres. Eu disse, está bem, mas eu quero saber qual é a tua opinião. E ele foi dado, assim, algumas opiniões, e acho que valorizou o filme. Por exemplo, com a ideia da música, nós acertamos imediatamente, tivemos logo imediatamente uma boa conexão de pedir ao Vitor Gama para fazer, para colocar a música dele, portanto isso foi muito bom, mesmo no próprio cenário e tudo isso. Então, o monólogo com a história é um monólogo, em que um jovem recebe uma herança do pai, e a questão que se coloca para ele é eu, tu, meu pai, não me destas facilidades que todas as outras pessoas que são os vencedores, não é, os vencedores da mudança, acabaram por ter, porque sempre acabam por ter privilégios, por ser dirigentes, etc. E, portanto, ele se sentia um pouco, digamos, a querer entender o que é que o pai estava a fazer, quando o pai lhe dizia sistematicamente não quero que tu tenhas nenhum dos privilégios que eu podia ter tido, e eu próprio quero-me recusar a esses privilégios. E eu acho que essa história foi muito, tocou-me muito pessoalmente, foi muito forte, e por isso eu dedico o filme ao meu pai, mas é um pouco uma história universal, que é a história dos vencedores, dos vencedores da Revolução, é bom ficarmos claros sobre isso, dos vencedores da Revolução que se torna o poder, e que, como é que eles lidam com esse poder, não é? Como é que eles depois de serem vencedores lidam com esse poder e de que maneira que eles entendem que devem transferir esse poder, digamos, na geração que se consegue, que segue. E daí a memória, toda a discussão dele, que ele faz, como se estivesse a conversar com o pai, na verdade ele faz um monólogo, mas é como se estivesse a conversar com o pai. Eu precisava só fazer uma coisinha muito rápida, sobre uma bata-bata, uma bata-bata não foi uma produção com real ficção, mas também foi uma produção com produtor português, e foi um filme que também correu muito bem, e foi um filme, é muito interessante, porque o primeiro trabalho com o Mia, eu fiz uma adaptação do conto dele com completa liberdade, ele praticamente não o tocou na história. E foi na sequência de uma bata-bata que o Mia próprio me disse, mas olha, eu tenho um livro e tal que eu gostava, olha só, porquê é que não vamos fazer isso juntos e tal? E nesse caso, no caso do Ancurador, já há um envolvimento do Mia completamente diferenciado do que foi no passado dele. Ele é o escritor do guião, comigo, não é? E isso foi uma experiência absolutamente incrível. E portanto, toda a discussão sobre cinema, literatura, como transferir de um lado para o outro, é muito interessante que se possa fazer isso uma bata-bata, e eu estarei disponível, se assim eu entenderem, que na discussão sobre uma bata-bata possamos conversar, se for preciso, eu até aqui em Skype, ou coisa assim, posso ajudar também. Pronto, mas é isso, é isso que convém dizer por agora, não é? Está feito.